Queridos amigos e irmãos, um elemento fundamental na sociedade é a família. Família é a primeira escola das virtudes sociais. Nas relações da igreja com a sociedade, é fundamental considerar com atenção redobrada uma das instituições sociais que mais corresponde à natureza humana, a família. O Conselho viu a importância da família ao afirmar, entre os laços sociais necessários para o desenvolvimento do homem, alguns, como a família e a sociedade política, correspondem mais imediatamente à sua natureza íntima. Outros são antes frutos da sua livre vontade. Nesse sentido, há que se afirmar a primazia da família no contexto social e se afirmar a prioridade da família em relação à sociedade e ao Estado. A família, de fato, ao menos na sua função procriadora, é a condição mesma da sua existência. Nas outras funções a favor de cada um dos seus membros, ela precede, por importância e valor, as funções que a sociedade e o Estado também devem cumprir. A família, sujeito titular de direitos nativos e invioláveis, encontra sua legitimação na natureza humana e não no reconhecimento do Estado. A família não é, portanto, para a sociedade e para o Estado. Antes, a sociedade e o Estado são para a família. Todo modelo social que pretenda servir ao bem do homem não pode prescindir da centralidade e da responsabilidade social da família. A sociedade e o Estado, nas suas relações com a família, têm o dever de ater-se ao princípio de subsidiariedade. A família é uma comunidade de pessoas, dos esposos, homem e mulher, dos pais e dos filhos, dos parentes. A sua primeira tarefa é a de viver fielmente a realidade da comunhão, num constante empenho por fazer crescer uma autêntica comunidade de pessoas. O amor é o princípio interior, a força permanente e a meta última de tal dever. Sem o amor, a família não é uma comunidade de pessoas. Assim, sem o amor, a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade de pessoas. Nesse sentido, é preciso uma compreensão profunda do significado da sexualidade humana, que supere a cultura do descartável, como diz o Papa, e do hedonismo presente de maneira tão contundente na sociedade atual. O Papa Francisco afirmou recentemente que a família fundada no matrimônio entre o homem e a mulher é um centro de amor. Nela deve reinar a lei do respeito e da comunhão, que deve ser fortalecido a fim de que seja capaz de resistir ao ímpeto da manipulação e da dominação da parte dos centros de poderes mundanos. É no coração da família, diz o Papa, que a pessoa se integra com naturalidade e harmonia a um grupo humano, superando a falsa oposição entre o indivíduo e a sociedade. Outra questão importante, levantada pela campanha da fraternidade deste ano, é a relação entre o bem comum e o desenvolvimento da sociedade. Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está relacionado com o bem comum. E este não pode definir-se senão referido à pessoa humana. A igreja compreende o bem comum como o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir a sua perfeição do modo mais completo e adequado. Na noção de bem comum, incluem-se alguns elementos essenciais. Em primeiro lugar, o bem comum requer o respeito da pessoa. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade humana deve empenhar-se em permitir a cada um dos seus membros realizar a própria vocação. De modo particular, o bem comum reside nas condições do exercício das liberdades indispensáveis à realização da vocação humana. Como, por exemplo, o direito de agir segundo a reta norma da sua consciência. O direito à salvaguarda da vida pessoal e à justa liberdade também é matéria religiosa. O bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento da própria sociedade. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. Sem dúvida, a autoridade compete arbitrar em nome do bem comum entre os diversos interesses particulares. Mas deve tornar acessível a cada qual aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana, isto é, alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação e cultura, informação conveniente, direito de constituir família e outros. E o bem comum implica a paz, a permanência e a segurança de uma ordem justa. Mas não haverá ordem justa se a comunidade política não se colocar a serviço do bem comum. Para a igreja, a comunidade política deve ter, por objetivo, o bem comum, isto é, o bem integral de todos os cidadãos e cidadãs. Moradia, saúde, educação, lazer e liberdade religiosa. O bem comum é a única razão da existência da sociedade política e de sua estrutura jurídica. Os políticos necessitam de autoridade para realizar seu papel. É o povo quem delega essa autoridade. O primeiro dado fundamental de toda a vida política é o respeito à liberdade de cada pessoa. A igreja prega e anuncia que só no respeito a cada pessoa humana pode ser atingida a paz social. Todas as pessoas podem e devem criar associações, sindicatos, associações de bairro, grupos políticos e culturais, comunidades de fé, para poder emitir suas opiniões e colaborar na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Só assim poderão participar ativamente da vida e do governo do país. Esta vontade de maior participação provém da maior consciência da dignidade humana e implica que o governo respeite os grupos intermediários na gestão da vida pública. A igreja compreende que o regime democrático pode ser um meio lícito de construir o bem comum ao recomendar a participação de todos. Ela rejeita os regimes totalitários ou ditatoriais e reconhece a necessária diversidade dos partidos políticos. É muito importante esta ação da vida política para o bem comum das pessoas. E é isso que a igreja quer e pela qual trabalha. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.